A Rosa Bela A Rosa trabalhar é a certeza do melhor caminho Rosa Alba é 11 pra avançar Muita coisa boa aconteceu E a cada dia só vai melhorando Eu vou com a Rosa do povo Seguir em frente Deus abençoando Foram dias de lutas Agora serão dias de glória Rosa Alba e Jorge é 11 Pra continuar nossa história Eu vou Vou votar com amor É com ela que eu vou Eu trago a Rosa aqui no meu peito É desse jeito que eu vou Vou votar com amor É com ela que eu vou Eu trago a Rosa aqui no meu peito Mulher de fé prefeita de respeito Monsoró vota em quem confia É a Rosa de novo É 11, Rosalba e Jorge A Rosa bela do nosso jardim Com ela nunca estaremos só É a Rosa de novo pro povo O melhor caminho para Monsoró A mulher tá trabalhando E deixa a Rosa trabalhar É a certeza do melhor caminho Rosa Alba é 11 pra avançar Muita coisa boa aconteceu E a cada dia só vai melhorando Eu vou com a Rosa do povo Seguir em frente Deus abençoando Foram dias de lutas Agora serão dias de glória Rosa Alba e Jorge é 11 Pra continuar nossa história Eu vou Vou votar com amor É com ela que eu vou Eu trago a Rosa aqui no meu peito É desse jeito que eu vou Vou votar com amor É com ela que eu vou É com ela que eu vou Eu trago a Rosa aqui no meu peito Mulher de feita e feita de respeito Rosalba e Jorge É a certeza do melhor caminho pra Monsoró Por isso eu voto 11 É 11 É a certeza do melhor caminho pra Monsoró É a certeza do melhor caminho pra Monsoró É a certeza do melhor caminho pra Monsoró